Falou aí, o Lucas falou, meu nome é Valter, 29 anos, sou engenheiro de software na EPUCA, programo aí desde a minha adolescência, nem me lembro mais, já passei por diversas linguagens, sou quase um programador generalista, e mais ultimamente tenho especializado mais na área de front, eu cursei análise de desenvolvimento de sistemas, e atualmente trabalhei com engenheiro de software na EPUCA. Hoje eu vou falar sobre single file components no WordPress sem compilação, parece um monte de estrangeirismo aqui, vamos ver, quem entendeu o que significa isso aqui? Alguém? Ó, boa galera, massa. Eu vou explicar mais ou menos, vocês vão entender o que é, eu vou entrar em alguns assuntos de programação também, mas alguns assuntos também na parte de teoria, vocês vão conseguir aproveitar mesmo não conhecendo tanto profundamente a programação. A ideia é a gente utilizar esse framework do JS com o WordPress, para poder criar esse single file components, eu vou detalhar melhor isso aí. Primeiro, antes de começar qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um componente. Um componente na engenharia de software, a gente chama, que é um termo utilizado para escrever o elemento de software, que encapsula uma série de funcionalidades. Então, o componente é uma unidade dependente que pode ser utilizada com outros componentes, para formar um sistema mais completo. Aqui vocês podem ver uma foto de um carro, e vocês veem que tem vários pedacinhos, né? E com todos esses pedacinhos que funcionam de forma independente, mas na sua funcionalidade, por exemplo, uma roda ela consegue girar, porque a funcionalidade dela é girar, mas ela não consegue mover o carro sozinha. Ela não precisa de outros componentes que, junto com ela, vão fazer o carro andar. Então, o componente basicamente é isso, é um encapsulado que consegue funcionar, fazer a funcionalidade que ele foi especificado, mas ele também depende de outros componentes para formar um sistema mais complexo. Então, é um sistema complexo, feito de pedacinhos menores, menos complexos. E aí, trazendo para o mundo de front, da web, em geral, o que seria um componente na nossa definição? Porque um componente não é um aspecto apenas visual. Como eu falei, se trata mais da funcionalidade do que apenas do aspecto visual. que legal se a gente escreveu uma página assim, né? Não pensou? Vou fazer meu template de Wordpress, pá, page, header, component, component, foot, tp. Ó, massa, né? Pô, mas isso aqui, se você for olhar, já é possível hoje? Já é possível? Com algumas tecnologias, sabendo o que utilizar, você consegue construir coisas tão simples e abstraídas, assim, a ideia com essa palestra é você, no final, entender que isso aqui, pô, isso aqui é possível. Mas você pode falar, essa tag HTML não existe, cara. Isso aí se inventou na sua cabeça. É que eu posso criar. Não tem problema. Existem APIs já que você pode criar. Existe uma API chamada Custom Elements que você cria elementos HTML. Você tem componentes seus. Não é o assunto que eu vou contar aqui hoje. Hoje eu vou trazer uma coisa um pouco mais simples. Mas já é possível, tá? Pra vocês saberem. Na parte visual, geralmente a gente vê assim. Então, quem era da época do famigerato JQuery, vai lembrar que no JQuery você tinha os plugins, né? Que você colocava um plugin lá e fazia um monte de funcionalidade. Hoje, com o Wordpress, a gente utiliza plugins também pra fazer diversas funcionalidades. Em geral, os plugins do Wordpress eles proporam funcionalidades de back e de front, tá? E eles podem utilizar vários, um ou nenhum componente. Aí vai pro plugin que estiver utilizando, que estiver sendo usado. Mas, o propósito geral dos componentes é gerar coisas semelhantes a essas. Você vê que são... E a gente pode fazer aquela analogia com o sistema, com o cargo. Então você tem... O que seria o cargo? Seria a tua página aparecendo no dispositivo logo. Poderia considerar um sistema complexo formado de pequenos outros sistemas, né? De menor complexidade. Então, aqui são representações visuais, né? De componentes. Mas, lembre-se, eles não são apenas visuais, eles podem ser funcionalidades. E o que que é o Vue.js? Essa história toda. Pode parecer que todo mundo sabe o que que era. Mas o Vue.js, talvez muitos não conheçam. Ela é um framework progressivo. Essa é a definição que está na documentação, tá? É um framework progressivo para a construção de interfaces de usuário. A ideia é você criar componentes da sua página, de funcionalidades visuais, funcionalidades visuais, que fiquem incorporadas dentro de um único arquivo. E que você vai descrever aquela funcionalidade. Então, imagina que você tem, sei lá, um componente de mapa. Ele mostra um pino lá no mapa. Mas você pode criar um componente que chegue ao mapa.view e importar ele em qualquer lugar da sua página. E utilizar da forma como você achar melhor. E dentro desse ponto view, né? E esse ponto view, já adiantando para vocês, é o single file component que eu falei. Então, é um arquivo que consegue sozinho armazenar o JavaScript, o HTML e o CSS. Você pode me falar, ah, mas eu posso fazer isso, sei lá, com um plugin. Poderia. Poderia. Só que, qual que é o grande diferencial do view? É que ele é reativo. E aí eu vou mostrar para vocês como que é isso. Você manipula as propriedades no seu JavaScript, tá? E essas propriedades, elas já se refletem no seu HTML e o seu CSS também funcionam junto com essas funcionalidades. Então, isso te dá uma flexibilidade muito grande na hora de trabalhar. Mas, assim, falei, 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 não sei nada. Então, vamos ver alguma coisa de código. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês hoje. A ideia é trazer uma coisa um pouco mais, vai ser demonstrativa, mas mostrando a possibilidade do que pode ser feito para vocês. Como que eu consegui fazer essa integração e uma das coisas que eu tentei focar é tirar o máximo de barreiras possíveis para quem está começando. Para quem ainda não entende muito bem o JavaScript ou para quem não quer se atentrar e alinhar todas as ferramentas de build, que é o pessoal que a gente chama de build tools, ferramentas para você fazer bando, esse tipo de coisa, que é legal você saber, vai te agregar muito, sabe, como profissional, porque hoje em dia desenvolver sites de alta performance é praticamente impossível você ter essas ferramentas de Turing, mas eu quero remover essa barreira para vocês entenderem primeiro, pô, vale a pena investir no Turing já aqui, agora sim eu sei trabalhar com componentes. E aí você vai se sentir incentivado a procurar melhor isso aí. Então, a ideia é eu vou apresentar uma forma de fazer, não é a melhor forma possível, não é a mais utilizada, mas aí vocês, sabendo disso, vou falar, vou experimentar o build, vou testar alguma coisa aqui, e aí quando eu tiver beleza, aí eu vou Turing, por exemplo, esse seria o próximo passo. Então a ideia é hoje a gente construir, mas não, era uma coisa aleatória, eu tive uma ideia assim, eu pensei em alguma coisa que eu fosse fazer para apresentar, e pode não ser útil, sei lá, mas eu queria que eu queria fazer uma coisa assim, que mostrasse como que o CSS trabalha com o componente para criar uma coisa um pouco mais dinâmica na tua página. Então, tu vai rolando a página do scroll ali, e você vai ver que as seções de texto, elas vão aparecendo conforme eu vou rolando. Cada uma ali, esse aqui é o template padrão, tá, do WordPress ou do 27. E aí, conforme você vai rolando ali, os posts, os posts, eles vão entrando na tua página. Como é que a gente começa pensando nisso aí, né? Eu vou adentrar nisso aí. Se der tempo, talvez eu ainda mostre esse outro componente que eu integrei no WordPress, um componente comentário simples, que já existe, né? Eu só criei um, eu só vinculei ele no WordPress, e vou ver se der tempo de um posto para vocês. A estrutura que a gente vai montar na pasta do WordPress, ó, vocês podem ver que é o, é o tema, né? O 27. Eu não fiz o, o, o child, porque eu queria mostrar para vocês como que ficaria o teu template, né? Nessa apresentação. Se ele fosse mais complexo e tudo mais. Então, basicamente, o que eu criei, eu adicionei uma pasta chamada component, components, né? Onde eu vou armazenar todos os meus single file components do Vue, fazer aqui os .vue, né? Aqui eu estou usando o VS Code, então o VS Code já tem esse tipo de arquivo, já intenta para vocês, já faz toda a parte burocrática, não precisa se preocupar com isso. E, acrescentei também um arquivozinho PHP chamado loader, e eu vou mostrar como que é esse arquivo. Ele vai pegar esses .vue, dentro dessa pasta, e, sem precisar compilar, rodar a navegada para você. Isso é muito massa, vocês vão ver que é muito show. Então, começando aqui, eu abri o functions, por quê? O functions é o primeiro arquivo do WordPress, carregado na hora que ele carrega o tempo. Você vai procurar o using functions, e de lá ele vai decidir o que vai fazer. No caso, eu não sei se esse get parent.tmp.pile.p é uma função do nativo, eu acho que não, porque as funções nativas do WordPress, elas começam com o da WP. provavelmente é uma função do próprio 27, do tema, que ele declarou antes. Mas, basicamente, eu vi que estava usando ali, falei, bom, o Zach também. Então, ele basicamente é um re-carry, ele faz um re-query ali, vai carregar o arquivo loader.php, que é responsável, claro, de carregar todos os nossos componentes que a gente vai utilizar no nosso tema. Aqui a gente vem na parte template parts, então, esse tema, ele trabalha nessa forma. Ele coloca dentro do template parts ali, os arquivos PHP que vão servir para renderizar o conteúdo do WordPress. E aí, ele tem esse arquivo content.php, que é o arquivo responsável por exibir, por renderizar o conteúdo do post. Então, ele vai, se tem um post, ele vai passar pelo content.php, e o que você colocar aqui, ele vai renderizar quando, ele vai renderizar uma lista de post ou um post específico no site. E aí, o que eu fiz? Bom, lembra das tags lá? Eu criei a minha tag lá, plaympost. Então, é um componente, e eu, só para vocês saberem, estava escrito ali, naquele lugar, article, artigo. Então, a tag é nativa do HTML para representar um post do WordPress. não do WordPress, não do WordPress, mas você precisa um artigo qualquer. HTML é geral. Então, basicamente, é só substituir, essa estrutura é a mesma que já está lá, não mudei nada. Então, o article, ele pega aqui as faces do WordPress, são nativa, já coloca ali, puxa o ID, e, e dentro da tag, então, você vê que a tag, ela termina aqui, está vendo? Então, dentro da tag, eu coloquei o conteúdo, que já estava lá. Então, basicamente, eu fiz um wrapper do article, e vou, dentro desse componente, eu vou dizer como que ele vai se comportar. Uma coisa importante, que eu salientei aqui, o view, ele tem essa propriedade especial chamada slot. Então, isso vem, na verdade, na material 5, acho que ele já está implementado, relativamente, nos navegadores mais novos. Com o slot, você diz assim, está vendo esse lugarzinho aqui, essa tagzinha aqui, armazena na memória, que eu vou puxar ela depois para um outro lugar. Então, o view, ele vai pegar essa, entry header, e entry content, que seria, o, o, o cabeçalho, do post, e o conteúdo do post. Então, o cabeçalho, ele vai ter o título, tags, categorias, enfim, e o, entry content, vai ter o conteúdo, de fato, do post. e aí, ele vai jogar dentro, olha o nosso ponto viewer, então, o, o, o componente do viewer, ele tem essa tagzinha, template, isso aqui também é nativo, então, o view deve se aproximar, o máximo possível, do nativo, do que já existe, para você não precisar aprender coisas novas, né? Então, esse template, é uma tag, tag, HTML, que já existe, para você criar, é, pedaços de código, HTML, que não precisa ser renderizado, você está dizendo, eu vou usar isso aqui como template, para uma outra coisa que eu vou fazer, não renderiza isso aqui não, então, eu vou processar isso e vou renderizar depois, né? Então, basicamente é isso que o template diz, então, ele serve, no caso do view, ele serve mais como marcador, então, eu digo, o template do meu componente, como que ele vai ser renderizado, as tags que eu vou usar, estão aqui dentro, né? Então, pode ver que eu peguei aquele art, que eu estava lá, e agora eu botei dentro, do meu componente, né? Adicionei essa tagzinha, esse, eu chamo de tag, para facilitar, mas é um componente, tem um certo, é componente, adicionei esse componente, Transition, que basicamente, faz o efeito lá, que a gente viu bonitinho, que passa por esse lado, por outro, eu vou explicar depois, como que ele funciona melhorzinho, mas, por enquanto, basta entender que tipo, ele faz a transição, e, veja só, olha o slot aqui, então, disso aqui, com isso aqui, eu estou dizendo, pega aquele conteúdo, que estava lá, e agora joga aqui dentro, no meu componente, aí vai puxar aquele conteúdo, que é o, o cabeçalho, e tudo mais, vai colocar aqui, onde está essa setinha, e o outro conteúdo, que é o, o entry content, vai jogar aqui, aqui dentro, né, o legal do single file component, é que ele, ele junta o HTML, o JavaScript que você precisa, e o estilo que você precisa, dentro de um outro arquivo, e o mais importante, tudo que você faz aqui dentro, não vaza, para outros componentes, então, suponho que eu adicione, uma classe CSS, nesse componente aqui, vamos supor, que eu coloque aqui, no meu CSS, e vou mostrar isso, mais para frente, suponho que eu adicione, aqui, todo o meu parágrafo, vai ser, esse estilo, só se aplica a esse componente, ele não vai vazar, para todos os outros componentes, da sua página, ou os outros estilos, as outras tags, que você utilizar na página, mais para baixo, então, o tn.push.bill, aqui, eu vou colocar, o meu código, o JavaScript, aí você, quem entende mais JavaScript, vai poder falar, você poderia ter usado, o export, o import, aí, né, só que só o Chrome, para o qual que suporta, tá, e, por uma alimentação, também, da Lib, que a gente vai usar, para fazer o import, ela mesmo faz um hook, nesse carinha aqui, para poder conseguir carregar, de forma assim, com esse componente, mas, de forma geral, é a mesma coisa, é a necessidade de, switch to um export, ali, para o módulo.export, que vai, é, declarar o código, do componente aqui, tá, eu vou explicar como que é, que a gente faz a declaração depois, e olha que legal, aqui embaixo, ó, isso aqui é, nossa parte mais importante, de se usar componente, tá, é o style scoped, então, qualquer CSS que colocar, dentro dessa tag style, ele vai estar escopado, dentro desse componente, não vai vazar para outros, então, aqui eu estou dizendo, que o meu, entre-content de p, tem que ser itálito, então, quando a gente for ver lá, na renderização disso, a gente vai ver que, que, só o, o parágrafo do componente, que fica itálito, não, o restante do conteúdo das páginas, né, e aí, eu vou adentrar um pouco agora, na parte do loader, né, como que a gente escreveu o loader, para carregar esses componentes, e o que é a parte mais massa, então, primeiro aqui, um declarião, um declarião constante qualquer, que vai armazenar ali, onde está, os assets, né, o javascript, as libres que eu vou utilizar, enfim, os códigos do javascript, que não é relacionado ao componente, então, vai estar ali dentro de assets, aqui, eu carrego, com a funcionativa do loader, né, que é o, da pre-registro, eu registro, quais são as libres que eu vou precisar utilizar, então, a primeira delas, é esse, http view loader, que está aqui o código link, tá, é, esse cara aqui, é o cara que consegue processar, aqui, dos .view, de forma simples, então, ele vai baixar no seu navegador, o .view, vai, extrair o, o html, extrair o estilo, extrair o javascript, compilar, se for necessário, não, nem compila, tipo, ele só processa, e já joga, porque o view, ele funciona, se você, sabe a documentação dele, você vai ver que ele funciona, fora de single file components, então, tu pode, não precisa usar, um single file components, pra usar o view, ele funciona sem precisar de build, nem nada, tu joga, só importa a libres, a biblioteca, né, como eu estou fazendo aqui embaixo, estou registrando o view, importando o view.js, e ele já funciona no navegador, aí, eu só adicionei, esse http view loader, justamente, pra poder puxar, esses arquivos ponto view, esse projeto é muito legal, vale a pena dar uma conferida, isso aqui foi desonado pela comunidade, tá, não é nem nativo do view, é bem pra facilitar, pra quem quiser usar, então, há um pouco mais embaixo aqui, né, então, eu registrei as dependências, e aqui, na parte final, eu vou carregar um app, lembra que, na palestra passada, o rapaz falou, ah, você tem um app, o que é o app, ponto jts, é um que vai centralizar a lógica, da sua aplicação no front, é o arquivozinho, que vai instanciar, os componentes, que vai registrar, o que precisa ser registrado, na parte do front, então, ele vai pegar, e vai puxar isso, do back-end, pro front, que foi necessário, ah, em devs aqui, ó, pode ver, que eu registrei o view, e o http-loader, pra ele carregar, antes de carregar o aplicativo, eu preciso carregar, o view, e o plugin, que faz o, o carregamento dos arquivos, ponto view, e no meu assets, você pode ver, que eu, coloquei, dentro da pasta jts, do componente, o app, ponto jts, que eu estou requisitando lá, o http-veo-loader, e o view.js, que é o, as links, que eu vou precisar, utilizar, o nosso app, ponto jts, está declarado dessa forma, é só isso mesmo, isso aqui, cuida do, distanciar a aplicação inteira, do seu front, então, basicamente, o que ele faz? Ele vai distanciar, um novo view, e dizer, quais são os componentes, que vão ser, usados, pra iniciar, essa aplicação, eu vou voltar aqui, deixa eu ver, se eu mostrei aqui, ah, aqui, aqui, aquele, initf, aquela função lá, initf, tá vendo, eu botei lá em window, né, então, eu vou chamar essa função, lá no meu, no meu loader, passando, quais são os componentes, que, que estão disponíveis, para utilizar, e aí, com essa declaração ali, eu digo para o view, em qualquer lugar, dentro desse app, que eu estou fazendo aqui, qualquer lugar aqui, do, do, do meu template, do, que eu estou utilizando, que eu vou chamar, uma tag, você vai verificar, se ela existe, como componente, se já foi declarada antes, se já existir, você distancia, esse componente, e usa, aquela tag, nesse componente, então, initf, passa os, os componentes, uma lista de componentes, e essa lista, lista de componentes, você pode ver, dentro do meu, loader.php, eu tenho, um evento ali, é bem detalhe técnico, mas se você importar, esse loader, você já consegue usar, ele vai adicionar, no final da página, depois que renderizar, o HTML, ele vai iniciar, a aplicação, e vai chamar ali, os componentes, que são apenas, os arquivos, que estão lá, está vendo, aquele globo ali em cima, carregar, o URL, de todos os componentes, então, ele vai buscar, todos os componentes, que estão na tua pasta, .view, e vai carregar, vai deixar disponível, não é nem carregar, ele vai deixar disponível, para o view utilizar, quando for necessário, e aí o view, ele carrega sob demanda, ele não vai puxar todos, você tem uma parte, que precisa ser do post, ele não vai puxar todos, ele vai puxar apenas, quando você dizer, estou usando aqui, essa tag, e quando ele der match, ou seja, igual Tinder, quando dá o match, quando dá o match, do componente, com a tag que você usou, aí ele puxa, do backend que renderiza, para você, é claro, que isso tem implicações lógicas, que você precisa prestar atenção, por exemplo, você não pode chamar, uma função, por exemplo, de um componente, se ele ainda não está disponível, para você usar, então, você tem que ter esse cuidado, sabe, o eventor, ele já faz parte desse trabalho, então, aquele evento ali, ele só, ele só inicializa a aplicação, depois de estar tudo carregado, deixa eu voltar aqui, aqui, a outra coisa que faz, essa aplicação, é dizer, ali ó, ela, então, esse EL, do view, essa propriedade, me diz aonde que eu vou, distanciar a aplicação, então, basicamente, como é um wrapper, não vou usar, uma parte específica, eu quero que meu tema, entenda o que são os componentes, em qualquer lugar, que eu utilizar o componente, então, eu coloquei na div mais externa, e essa div mais externa, ela está, nesse header, .php, dentro do, do, do template, na parte do template, então, você pode ver que ele carrega aqui o body, tá vendo, e logo depois do body, ele carrega, a class site, então, por esse seletor, eu instancio ali, o meu view, naquele, naquela, nesse lugarzinho aí, então, daí pra dentro, onde eu utilizar, eu colocar uma tag de componente, ele vai entender, e vai puxar o arquivo view, que é referente àquele componente, deixa eu ver aqui, naquela dia não tem muito, deixa eu passar pra cá, tá, eu já mostrei, aqui, depois de ter feito tudo isso, o que aconteceu? Lá na nossa página, ele já renderizou o componente, ele já está funcionando, só que o nosso componente ainda não tem código nenhum, olha que coisa que ele fez, lembra do estilo? eu vou voltar aqui pro outro lugar, aliás, aqui ó, eu disse que meu entry content, B, vai ser itálico, então, ele já aplicou esse estilo, nos, nos posts, tá vendo? então, o post, ele tá com conteúdo limitário, isso já aplicou no componente, e, aqui eu tô usando uma, olha uma abazinha, escrito view lá em cima, que está todo mundo enxergando, aqui é uma extensão do Chrome, que ele entende quando você tá usando o view, numa página, ele mostra quais são os componentes, que estão declarados nessa página, então, o, a extensão do view já entendeu, ele já me disse, ó, você tem um componente app, e dentro do componente app, você tem, quatro posts, e eles são os componentes do AirPost, que você tá utilizando, se eu clicar nesses componentes, eu vou ver todas as propriedades, eu posso ver, o estilo, eu posso fazer várias coisas, bem bacanas, você pode mencionar, esse componente, é, claro que, não sei se tá público, eu que habilitei pra poder estar público, você pode desabilitar pra ele, não, não precisar mostrar isso aí, tipo, pegar o usuário, que o usuário não ver nada, se você tiver uma espécie em elementos ali, você vai ver um monte de div, com códigozinho, data, não sei o que, que é pra identificar qual que é a instância, do componente, mas você não consegue visualizar aquele componente, né, daquela forma, só nessa extensão. Prosseguindo, a gente precisa fazer a animação, a gente precisa que quando eu role, essa strobar, o componente, ele vem aparecendo, então, eu coloquei o título vindo da direita, e os textos que eu fiz na esquerda, ou é o contrário, não lembro bem, mas a gente vai ver aqui. Pra isso, o que eu fiz? Então, eu vou começar a acrescentar agora no meu template, algumas coisas especiais do build. A primeira delas, você pode ver ali, que é style, container style, tem dois pontos ali, tá vendo? Então, é uma tag, com uma propriedade, só que ela tem dois pontos. O que é isso? Tô fazendo um data byte. Data byte significa o seguinte, tu vai declarar uma variável no JavaScript, toda vez que você modificar ela, ela vai renderizar de novo o seu template, com os dados atualizados. Então, toda vez que eu modificar container style, o meu HTML lá renderizado, ele vai estar atualizado automaticamente, com todas as últimas alterações que eu fiz, dentro desse objeto. Isso aí que é a reatividade dos componentes. Tudo isso eu vou fazer aonde? Lembra que a gente tem lá a partzinha de JavaScript, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, como que fica a parte de JavaScript. Mas a ideia desse container style, é o seguinte, já que eu vou sumir, a minha dica de conteúdo, o texto ele vai, colar o zap pra cima, né? Ele vai fazer assim, ele vai subir, né? Então, pra isso não acontecer, eu vou criar esse container style, que quando a animação começar, ele vai definir um edge fixo, da minha dica, em vez de colapsar, ela vai continuar ali onde ela tá, o container, né? E o conteúdo de dentro, ele colapsa. Ele vai sair fora, e aí o texto não sobe, vai ficar, dá um flick pra cima. Aqui, dentro do meu entry header, e entry prompt, eu adicionei essa tagzinha também especial, do view, que é beif. Ela diz que, renderiza essa tag aqui, ó, quando essa variável é for true. Então, quando, em viewport, que é o que? Uma variável que eu vou dizer, se tá, se o elemento, ele tá aparecendo pro usuário ou não. A viewport é aquela parte ali, que é exibida pro usuário. Então, se tiver na viewport, ó, exibe o conteúdo. Se não, não exibe. Basicamente, é isso que diz. E o transition, legal, olha a magia, a magia que começa a aparecer, quando você começa a usar a componente. O transition, ele entende se o conteúdo que tá dentro, tá visível ou não. E com base nisso, ele vai aplicar CSS, estilo CSS, e aí vai aplicar a sua animação. Então, ele vai adicionar algumas tags CSS automaticamente ao conteúdo, e vai fazer a animação funcionar. E vou mostrar pra vocês como. Aqui é a parte de database que eu tava explicando. Então, basicamente, você tem um objeto, uma variável, seja lá, pode ser qualquer objeto de JavaScript. Toda vez que você modifica ele, né, a parte chata, que seria consultar onde tal elemento mandom, aí mudar o atributo, aí analisar de novo, aí agora escutar o que esse usuário clicou, pra poder voltar, tudo isso é feito automaticamente. Pelo framework, né. Então, basicamente, tu manipula os objetos de JavaScript, através do data binding, né, que é esse mecanismo que eu falei. Ele atualiza a tua view, que é a DOM. E essa DOM, ela tá representada ali, como você pode ver, naquele cifrão, é L. Se atente nele, que a gente vai reutilizar ele lá na frente. Depois que ele renderiza, ele aplica automaticamente de novo, né, os listings. Então, ele vai escutar eventos nessa sua view. Por exemplo, se eu renderizei aqui, vamos supor, uma div nova, tá, e eu quero que essa div, quando eu clicar nela, ela execute uma outra coisa. Então, ele já modifica pra você, já escuta nessa nova div, esses eventos de clique, e esses eventos já podem modificar de volta, ou de vários posts do WordPress. Porque se for de um só, eu não quero aplicar em uma ação. Só isso, só pra isso que eu usei aqui. Se for de vários, aí eu aplico em uma ação. Olha que o WordPress, agora ela tá comunicando com o componente. Vou mostrar como pra vocês. Enquanto isso, também, eu declarei algumas variáveis. Aqui a gente declara variável, que não é propriedade. Propriedade a gente dispõe, né, pra quem for utilizar. O data, são variáveis internas, o componente. Não quero que o usuário manipule isso aqui. Quem vai manipular isso aqui é quem tá desenvolvendo, a própria componente que vai manipular essas propriedades. Então, basicamente, eu digo ali que, em Biopop está true, ele começa true, tá. Por que que ele começa true? Porque quando o componente distanciar, eu quero pegar o tamanho dele. Lembra aquele tamanho que eu dizia que pra não colapsar? Eu vou pegar o tamanho dele e só depois que eu vou sumir com ele. Então, uma vez que eu peguei o weight dele, que é o fight8, eu vou sumir ele do usuário, do usuário precisar ver. Além disso, lembre-se que o componente ele vai renderizar depois da página. Naquele esquema do Progress e WebEx, isso significa que o teu componente tem que estar visível no começo. e aí quando ele carrega o JavaScript, aí ele vai sumir. Por quê? Porque se o cara não tiver JavaScript, ele não pode deixar de ver o que ele quer ver, né? Se o cara, por algum motivo, o navegador dele não estiver exportando JavaScript, ele precisa ver o conteúdo. Prosseguindo aqui, olha o single aqui que eu falei. Como é que eu liguei, agora, o código do WordPress com o meu componente? Olha que legal. primeiro, eu peguei essa variável do PHP, escrevi ela dentro da propriedade ali. Então ela tem um data byte de single, que vai escutar o que eu mandei lá do backend para o front. Então lá no front ele já vai renderizar o resultado dessa chamada que é single PHP. Single retorna true se for um post, a página do post, e retorna false se for uma lista de posts. Então o single já vai definido, desde o backend. Existem outras formas também de se comunicar com o componente, que é através da API. Poderia, por exemplo, ah, não quero utilizar nada disso, falta só do pnPost, e depois eu vejo se é um single post ou não. Poderia também. Aí é um pouco mais complexo, eu não vou adentrar nessa palestra aqui nisso hoje, né? Mas assim é possível. Dizerem que está misturando o código. Pegar page na speech. Próxima coisa que eu vou fazer aqui é isso aqui, tem mais, vai aparecer mais alguns caras aqui. Primeiro aparece aquele methods ali, que é onde eu defino quais são as funções do meu do meu código do meu componente, né? Até esconderia que eu não vou. Eu vou mostrar isso aí depois. No backend, que é um caldex. O que é um caldex? É uma função que é chamada automaticamente quando o componente estiver em determinado estado. E eu posso mostrar pra vocês. Aqui. Então, toda vez que você instancia um componente do build, ele passa por uma série de caldex. Se ele sempre estiver declarado, ele vai chamar. No nosso caso, o mounted, ele significa que o componente, ele foi atachado na DOM, então ele já está disponível, o elemento da DOM já está disponível pra você manipular, se você quiser. É isso que Scalback faz. Então, quando ele está disponível no elemento da DOM, eu checo se a prop que a gente passou lá no content.php, se ela é de for ou falso, né? Se ela for true, aí eu configuro uma animação. E essa animação, você pode ver a chama, a chama do this. Você pode falar, pô, esse this está vindo aonde aí? Não se preocupe, o view vai pegar o objeto e vai atribuir o this a uma distância do view. Você não vai ter problema de ficar, ah, onde é que está o this? Peraí, onde é que ele vai ter que pindar essa função aqui em algum lugar? O view já faz tudo isso. Então, this, basicamente, chama o this.setAnimation, que é os métodos ali em cima. Vamos verificar aqui. Eu vou voltar um pouco aqui na parte do CSS. Lembra que eu falei que eu preciso explicar como que aquela que ele falou em transition, ele faz a transição. Então, basicamente, ele vai definir aquelas classes dentro do componente. Então, tem várias classes ali. Se você olhar na documentação, você vai entender melhor. Mas, basicamente, aqui, eu digo, quando tiver nesse status aqui, com essa classe, você aplica essa transformação. Aqui é uma probabilidade especial do CSS que faz a animação. Então, translateX, ele vai pegar e vai aplicar para um lado. translateX ali embaixo e vai chegar e aplicar para o outro lado. Então, ele vai tirar e aparecer conforme eu entro e saio da via corte quando ele aplicar esse espaço. E aqui em cima, tá vendo? Transition, Transition Out, public, essas coisas aqui. Você pode estudar mais a fundo também depois, se você quiser. Mas, é bem legal porque ele permite fazer animações apenas com o CSS, não precisa usar nada de JavaScript. Então, com o CSS, a gente consegue fazer a transição daquelas propriedades embaixo. Ele vai fazer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho até concluir aquele valor ali embaixo. O nosso setAnimation agora, como é que funciona? Eu não lembro que eu chamei o setAnimation lá no Mounted. Aqui, setAnimation. Então, quando ele for, quando ele não for um single post, quando ele não for uma página de post, ele for uma lista de post, então você configura a animação. Como é que você vai fazer isso? Então, ele pega o container de style, define um min weight baseado na altura do elemento atachado da DOM. Olha esse L aqui. Lembra que eu falei o L? Então, o L é aquele cara ali. Ele está disponível no Mounted. Então, como eu chamei isso aqui dentro do Mounted, o Mounted já diz, olha, isso aqui já está disponível para você, que é o elemento da DOM, agora você pode, eu posso pegar o clientH, ou seja, já renderizou, quando já está disponível, posso pegar a altura dele e colocar dentro do meu container style. E isso aqui vira estilo lá na frente no template, lembra? A gente tem lá em cima o dois pontos style igual a container style, então isso aqui vai virar o estilo lá em cima. Além disso, eu coloco o overflow hidden, por quê? Lembra que a animação CSS, ela puxa, para a direita e para a esquerda. Se você não coloca o overflow hidden, ele vai aparecer um strobar embaixo, porque claro, você está puxando o elemento para o lado. se ele não está na bioport do usuário, aquilo ali vai passar para o lado. Então toda vez que eu der um evento scroll, então eu estou escutando ali no window, toda vez que eu tiver um evento scroll que eu rolar o mouse, você vai executar, vai checar se o elemento está na bioport, se ele tiver true, se não, falso, na variável em bioport. Isso aqui ele vai fazer reagir lá no template, então o template ele vai exibir o conteúdo ou não com base nessa variável que a gente alterou. Algum detalhe de implementação. Debalse é uma função que evita que você acumule várias chamadas da mesma função. Como o evento scroll ele liga, cada vez que está um pixel de modificação no scroll ele vai se acumular muitos eventos. Ele vai calcular muitas vezes sem necessidade. Ao invés de estar calculando várias vezes o resultado, ele chama apenas uma vez a cada período de tempo. Aqui na parte de input bioport eu não vou não vai dar tempo de entrar em detalhes ali no iselemente no bioport mas basicamente o que ele vai fazer é calcular o tamanho do elemento e ver se ele está visível para o usuário. Então esse elo aqui ele vai calcular se o elemento está visível para o usuário. E aí com base nisso ele toma essas decisões aqui embaixo. Então vamos ver como é que isso ficou na prática. eu vou rodar aqui um exemplo o código que eu fiz para quem não conhece esse aqui é um esse PHP é um PHP traço S um favor de escolha para o tptm ele pode rodar um servidorzinho do PHP se quiser parte de nada ele roda direto e aí como o WordPress é PHP então a gente consegue rodar o WordPress sem precisar instalar a grávida vou ficar só mais então aqui está o tema padrão do WordPress conforme eu rolo a gente pode ver o elemento se comporta da foto que a gente espera então você dá um aspect aqui que eu falei para vocês é bacana essa aqui é a extensão do View se você quiser e tiver curiosidade de saber qual que é é o DevTools procurar o View DevTools você vai achar essa extensão e que você consegue inspecionar elemento por elemento de componente por componente então a gente tem o app que é aquele app.js que a gente declarou a gente tem o TonyPost com as propriedades dele então por exemplo que cara é esse aqui eu posso clicar aqui mostrar quem ele é e quais são as propriedades dele lembra aquele data que a gente declarou aí embaixo quais são as variáveis internas dele olha o container como é que ficou mini style overflow item se eu sumir aqui ele já vai botar lá embaixo então o ViewPort virou falso e se eu entrar aqui de novo o ViewPort virou true então ele está totalmente reativo é isso não vai dar tempo infelizmente de eu mostrar outro componente de comentário mas quem tiver curiosidade pode procurar aí depois que eu mostro pra vocês obrigado